A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio Castor e eu com mais um vídeo. E recentemente estava circulando umas notícias na internet sobre novas descobertas na lore, na história de Bloodborne, envolvendo ali a Lady Maria, que inclusive é a capa que leva a DLC The Old Hunters do Bloodborne. E ela é um personagem que sinceramente eu acho que é pouco explorado a sua história e muitos segredos, muitos mistérios ficam por trás disso. Entretanto, um inscrito me falou dessa matéria aí, o Alex Soares, muito obrigado. De um canal aí que foi nos arquivos do jogo, você consegue entrar no arquivo do jogo, né? E consegue descobrir aí segredos que estão lá no código fonte que não foram ativados dentro do jogo. E esse cara aí ativou uma possível, uma espécie de mini-quest, podemos dizer assim, envolvendo a Lady Maria com diálogos totalmente novos que eu vou legendar pra vocês. E o canal que fez isso é o Lance McDonald, que postou todo esse conteúdo, então eu vou deixar aqui na descrição o conteúdo original. Eu basicamente vou falar algumas coisas que ele falou ali, mas eu quero focar aqui um pouco no que adiciona na história de Bloodborne em relação a outro vídeo que eu falei sobre a Lady Maria. Então eu vou deixar o vídeo da lore da Lady Maria na descrição, que é importante vocês saberem da lore dela e saber o que foi que mudou em relação a esse conteúdo cortado aí. Agora se ele deve ser levado como, podemos dizer, canônico ou não, não sei. Não tem como saber porque foi cortado do jogo, né? Então, meio complicado. Mas ainda assim é interessante, não adiciona um conteúdo gigante assim de coisas novas, mas dá algumas pistas a mais sobre a personagem da Lady Maria que é muito interessante. Então pessoal, só quero pedir antes de eu começar aqui pra vocês se inscreverem lá no canal do Pedro, que eu montei pra ele, o canal do meu filho, que a gente vai fazer umas gameplays lá. Já tem uma gameplay de Dark Souls, vai ter ele lutando com alguns chefzinhos de Dark Souls, mas também terão jogos ali mais voltados ali pra idade dele, em co-op comigo, etc. E pra fazer um conteúdozinho assim, mais voltado pra ele de vez em quando, eu vou postar lá, ok? Então, se vocês puderem se inscrever, o link aí também está na descrição. Então, deixou o like e se inscreveu aqui nesse canal também, vamos para o vídeo aí do conteúdo cortado de Bloodborne. Esse tal de Lance McDonald aí, ele descobriu alguns moldes da Lady Maria, né? Além do molde que a gente tem dela sentada morta ali na torre do relógio, ele descobriu outros moldes do NPC. Cada molde tinha uma descrição, né? Então, tinha um molde da Lady Maria, escrito que ela é um NPC falante, que está na torre do relógio, e que é um NPC pra conversar. Então, a princípio, esse primeiro molde, é a Maria que a gente encontraria no jogo. Encontraria ela viva, e a gente poderia conversar com ela. Inclusive, tem um diálogo dela que eu vou falar aqui mais pra frente. O segundo molde da Maria que a gente teria, é ela morta sentada na cadeira, do jeito que a gente realmente vê. E o que está escrito ali é, NPC falante, torre do relógio, morta pelo Seeker of Secrets. E esse daí é o molde da Lady Maria que está no jogo pro padrão. Que a gente vai, chega perto, interage com ele, e a gente tem aquela cutscene dela falando que os cadáveres devem ser deixados em paz. E procurando um pouquinho de quem é esse Seeker of Secrets, foi descoberto que ele é nada mais, nada menos, que o Simon, que aparece ali na DLC, que manda você matar a Lady Maria. Então, a princípio, a gente encontraria Maria viva na cadeira, e conversaríamos com ela. E se a gente não matasse a Lady Maria, esse Simon, esse NPC, vai matar ela. Só que, por algum motivo no jogo, esses passos foram cortados, e a gente já encontra ela morta pelo Simon. Coisa que não é dita em nenhum momento na história. Então, apenas gastos essa descrição do código, a gente descobre que no jogo oficial, o Simon que matou a Lady Maria, antes da gente encontrar ela. E existe mais um molde ainda, que tá escrito como NPC falante, torre do relógio, e morta pelo jogador. Então, teria outro molde da Lady Maria, que a gente encontraria ela viva, a gente mataria ela, e assim, a gente ia lá falar com o Simon, e teria um diálogo extra do Simon, em relação a você ter matado a Lady Maria. E o último molde que a gente tem é o molde do chefe, que tá escrito como chefe, torre do relógio, para lutar. Então, é o molde do chefe que a gente luta com a Lady Maria, por padrão. No código do jogo, por exemplo, existem três flags, que são basicamente requisitos, que devem ser cumpridos pelo jogador, ao realizar uma determinada ação, e ao entrar na sala em que a Lady Maria está. Esses três flags são, Maria viva, Maria morta pelo jogador, ou Maria morta por Simon. Se você tivesse com o flag da Maria viva ativada, você entraria e você conversaria com ela, com ela viva. No caso, conversado com ela e você ter matado ela, ativaria este flag, ou, se você fosse conversar com a Maria, fosse lá embaixo e voltasse, e o Simon teria matado ela, o flag morta por Simon estaria ativo. Entretanto, por algum motivo, apenas o morta pelo Simon está ativo no padrão do jogo. Ou seja, não importa o que você faça, você vai entrar, a Lady Maria já vai estar morta, e já vai ativar a cena dela antes da batalha. Levando a entender, pelo código, que o Simon que matou ela, a gente não tem a opção de conversar com ela viva, e nem matar ela, antes da luta do chefe, claro. Entretanto, foi o que eu falei, existe o diálogo que seria parte dessa quest para a Lady Maria, e ele foi tirado do jogo por alguns raios de motivos, eu não sei qual. Então você tem o diálogo que você encontra a Maria, antes da luta de chefe, antes dela estar morta na cadeira, e esse é o diálogo. Hmm, a visita, como inesperado. Então os segredos da Igreja já foram fechados. Bom hunter, perdido em um nómado. O que você achou dessa legenda espalda e da igreja da Igreja? Eu sei o que você fez para eles. Não é sua culpa. O nómado ajudou eles, e agora eles são liberados. Mas o que sobre você? O que sobre você? O que você profitei de tudo? Eu pensava muito. Nightmares e secretos, elas só vão te dar sozinha. Agora você pode ir para este lugar. Há respeito para o Beast Hunt Gammon's wishes. Além disso, você não vai encontrar seus inimigos aqui. Take os relicos de esta sala como seu parado de prática. Deixa eles ser o seu poder. E return para o seu hunt, bom hunter. O que está errado, meu hunter? Não você ouve o hunt calling? Ou você deseja tear algo mais do que esteja de esta noite? Então você matando ela depois deste diálogo, ativaria o flag morta pelo jogador. E assim, quando você falasse com ela, ia aparecer um diálogo diferente do padrão antes da luta. E também acontece que se você não matar a Maria e voltar para falar com o Simon, um novo diálogo aparece. Depois que você voltar lá para a torre do relógio, Maria vai estar morta. E aí vai ser o que é de padrão no jogo, já que a gente tem, que é o diálogo que a gente já conhece. Então nós teríamos aí dois ramos de diálogos, dois ramos de quest e algumas falas dos diálogos inclusive mudam de homem para mulher. O que é meio interessante, mas não acrescenta em nada de diferente. E eu penso agora no padrão, vindo do padrão puxado para lore. O que basicamente isso implica em mudanças de lore e o que poderia mudar e o que impacta em geral. Então, algumas correções podem ser feitas na história dela. A lore que eu trouxe aqui no canal, que eu recomendo vocês verem, continua basicamente intacta, porém algumas coisas vão ser corrigidas. Primeiro, era especulado sobre a morte da Maria, que ela se matou. E se matou pelo fato de ela ter se arrependido pelo que a igreja de Barganworth fez, né? Ela massacrou a Vila dos Pescadores atrás de Cois. Isso basicamente ainda pode ter acontecido. Ela se matou, e como fazia uso do sangue, e ela foi puxada para o pesadelo do caçador. Onde o próprio Simon conta que é para onde os caçadores embriagados por sangue vão. Ou simplesmente Maria foi para o sonho do caçador vivo, igual seu personagem, por conta própria. E qual o motivo? Simplesmente proteger o sonho da igreja. Um cadáver deve ser deixado sozinho. Realmente agora com 100% de certeza que o que ela fala é a respeito de Cois. No novo diálogo, Maria fala que se o jogador quiser explorar mais aquele pesadelo, atrás de segredos, deveria matá-la primeiro. Isso explica por que ela está lá. Se matando ou não, lá ela poderia proteger os segredos mais obscuros da igreja. De onde ninguém saberia de onde veio aquele massacre, e de onde surgiu todo o estudo de Barganworth ao redor dos eminentes. O próprio Simon mostra o seu desgosto com os terríveis experimentos realizados pela igreja. E fala que se quiser descobrir mais sobre eles, terá que ir além da Torre do Relógio. Que basicamente é a Vila dos Pescadores, onde Cois ali, que é o grande anfitrião do pesadelo. Graças a praga dele, ou pela morte dele pela igreja, a Vila dos Pescadores foi afetada por toda aquela praga, um massacre ali pela igreja aconteceu. Agora fica a dúvida ainda, né? Porque não é Bloodborne, não é Dark Souls, se não tiver dúvidas ainda na história. Maria realmente se arrependeu? Ou ela simplesmente quis proteger a igreja até o seu fim? A respeito da sua morte no mundo real, também ficam mais dúvidas. O pesadelo é o reflexo do mundo real. Logo a gente encontra a arma Rakuyo de Maria, lá naquele poço onde tem aqueles peixes malditos lá, aqueles tubarões. Será que ela simplesmente se matou? E jogou a arma ali dentro? Jogou a arma ali dentro e se matou? Ou será que ela pode ter morrido também por aqueles tubarões durante a invasão da igreja? Também é uma coisa que pode se especular sobre. O fato é que Maria, ela não morreu embriagada pelo sangue, igual Ludwig, por exemplo, porque senão a gente ia encontrar ela transformada. Ela está bem sã e bem devota aí que ela quer proteger os segredos da igreja. Sua morte ainda é mais ou menos um mistério, mas a gente sabe que ela está ali simplesmente para proteger e esconder esse segredo para que ninguém mais saiba sobre isso. O que ficava bem ali oculto se realmente era isso que ela queria, se ela estava ali para proteger, ou se simplesmente ela tinha sido puxada pelo pesadelo e continuou fazendo experimentos da igreja achando que estivesse viva. E não, ela sabe muito bem por que ela está ali. E, bem, isso daí é o que acrescenta na lore. É bem interessante essas coisas novas aí que foram achadas. Eu espero ver que muito diálogo já foi encontrado, né, cortado, mas nada assim como uma cutscene ou uma quest semi-completa, igual a gente tem em Dark Souls, a gente encontrar em Bloodborne. É bem legal e eu espero, tomara, né, ver disso mais para frente. E aí, o que você achou? Achou da hora? Não gostou? Deixa aqui o seu feedback nos comentários para eu saber. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. É nóis. E fui.